A tragédia, ela acontece, a gente não sabe o porquê, mas assim aconteceu na minha casa, essa tragédia inteira, e eu creio que tudo tem um propósito, né? Mariana era uma mulher, não por ser minha irmã que eu vou dizer aqui, amada, amável, uma mulher que vivia para o Senhor, para a oração, uma mulher fervorosa na crença dela de passar a mensagem de Jesus, ela era uma discípula do Senhor e fazia com que as pessoas que estavam ao redor dela também tivessem essa mesma visão que ela tinha. É muito difícil esse momento que a gente está vivendo, mas eu também sou muito grata a Deus por ter tido a oportunidade de ter aquela mulher tão linda e tão apaixonada pela vida ao meu lado esses anos todos. E o que eu puder fazer para honrar o nome da minha irmã e honrar o nome dessas mulheres que são tiradas da nossa sociedade, do nosso convívio, porque na verdade, só quem passa por uma situação dessa sabe do que eu estou falando, né? E aí, essa mobilização é chamar a sociedade maranhense em geral para estar conosco, unindo as nossas vozes, dando um basta a essa violência e uma caminhada de paz. Não é uma caminhada de vingança, mas é uma caminhada de paz, porque o que nós precisamos hoje nas nossas vidas é paz na terra e paz no meio dos homens de bem e de coragem. Na caminhada vai ter esse momento também, quando várias pessoas representantes da mulher, da Comissão dos Direitos Humanos, da Assembleia Legislativa, a UAB, estarão levando uma mensagem, mas também terá esse momento de louvor e uma oração, com certeza, de agradecimento ao nosso Deus, porque se não for essa fé que move as nossas vidas, a gente não estaria aqui de pé para dar essa entrevista ou mesmo continuar a nossa caminhada. Eu tenho acompanhado nos bastidores, mas eu louvo a Deus pela forma com que esse crime foi elucidado. A justiça, ela está sendo feita. O Lucas chegou na minha vida aos meus 17 anos de idade. A Mariana, na época, ela tinha 13 anos de idade, quase a idade da minha filha mais velha, uma criança. Então a gente tinha um carinho e um... eu via, né, como um carinho e um amor de irmão. Mas você tem visto ele ainda? Não, não, ainda não. Ainda não chegou esse momento, essa hora. Eu convido a todos, as mulheres, crianças, jovens, adolescentes, idosos, a sociedade de uma forma geral, amigos, familiares, de estar presente no sábado. Vai ser um movimento de paz. Não devemos ter medo de levantar essa bandeira da paz. É uma caminhada não só por Mariana, mas uma caminhada por todas as mulheres agredidas, violentadas. Então quando a gente vê essa estatística de cada vez mais mulheres sendo agredidas, precisamos sim levantar essa bandeira e perguntar o que está acontecendo. Vamos dar um basta nisso. Vamos dar um basta nisso.